As fotos mostram a espuma densa no córrego que passa pelo Zoológico Municipal de Cascavel. A Secretaria de Meio Ambiente recebeu uma denúncia e iniciou uma verificação nos bueiros, que ficam próximos à região. Em alguns pontos, a espuma também apareceu nestas galerias. Neste momento, a espuma já não aparece mais no córrego, mas o cheiro ainda está bem presente. Um odor forte, parecido com o de produto de limpeza. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, foi uma situação pontual, já está controlada. E não teria sido causada por um vazamento de grandes proporções. Vamos dar uma monitorada ali, um pouco mais de atenção para o local. E pedir para a Sanepar dar uma revisada na área de esgoto deles ali. De repente, pode ter algum problema na rede também, né? Então, não podemos descartar nenhum caso ali que pode ter acontecido. No momento em que a espuma apareceu, chovia forte. O que pode ter levado o produto até o córrego com mais facilidade. Uma coisa pontual. A gente não conseguiu detectar, no caso, o ponto onde foi despejado, ou alguém lavou um carro. E devido ao grande volume do chuva na hora do acontecido ali, a própria espuma se dissipa mais, né? Então, realmente foi uma coisa pontual. Obrigado. Obrigado.